Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês bolo de caneca, feito de um jeito super fácil, rápido e muito prático também, gente, e com poucos ingredientes. Olha só que delícia! Oi gente, hoje eu vou estar preparando bolo de caneca e vou estar fazendo dois sabores, um formigueiro e o outro de chocolate. Então, aqui eu tenho quatro colheres de açúcar, eu vou estar precisando de um ovo, agora eu vou misturar. Agora eu vou estar colocando aqui três colheres de sopa de óleo, vou misturar. Aqui eu tenho 140 ml de leite, tá? Agora eu vou estar acrescentando aqui uma xícara de farinha de trigo. Colocar o restante. Lembrando que a minha farinha de trigo não tem fermento, tá? Olha, a minha massa já está pronta, eu vou estar dividindo e depois eu vou estar colocando fermento. Eu já dividi a minha massa, tá? Olha só. Agora, essa daqui eu vou estar colocando nescau. Deixa eu misturar aqui. Isso vai dar, eu creio que umas cinco xícaras ou mais. Mais um pouquinho. Aí, finalmente eu vou estar colocando... O nosso fermento. Eu vou utilizar essa colherzinha aqui, pequenininha. Opa! Gente, essa colherzinha aqui está suja, mas é da massa que caiu, tá? Vamos lá. Agora é só misturar. Olha que bonita a nossa massa aqui, a de chocolate. Eu vou até colocar um pouquinho de granulado. Olha. Agora eu vou deixar aqui reservado por enquanto. Essa aqui eu vou estar colocando só o chocolate granulado. Olha. Agora o nosso fermento. Eu vou colocar menos porque essa quantidade aqui é um pouco menor, olha. Agora é só misturar. Massa pronta. Agora eu vou estar passando para as canecas, tá? Opa! Prontinho. Olha, me rendeu essas quatro canecas aqui. Gente, a quantidade. Você não pode encher muito, viu? Senão sobe, derrama e não dá certo. E sobrou esse aqui, ó. Vai ser essa xícara aqui. Agora eu vou estar levando no micro-onda por um minuto, tá? Se em um minuto não ficar pronto, eu coloco mais 30 segundos. Pronto, olha só que delícia. Olha a minha pequena. Ficou bonita, né? Essa caneca aqui, gente, ela é um pouco maior que essa aqui. Essa aqui ficou um pouquinho mais alto, né? No caso, o sabor do chocolate. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Pegar um pouquinho. Deixa eu tirar essa aqui. Para estar mostrando para vocês. Pegar essa daqui também. Olha só que bonito. Agora é só a gente estar provando aqui essa delícia. Fica um bolo bem fofinho, super gostoso. Você pode estar colocando também essência de baunilha, se você gostar. Olha, esse bolo de caneca fica simplesmente uma delícia. Façam aí na casa de vocês que o sucesso é garantido, gente. Vale super a pena. É super fácil de fazer e com poucos ingredientes. E se você gostou aqui dessa receitinha de hoje, desse nosso bolo de caneca, deixe o seu gostei e também compartilhe com todos os seus amigos. Pois assim, vocês estarão colaborando aqui com o desempenho do nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam. Ative o sininho das notificações, gente. Que é super mega importante. E me sigam também no meu Instagram. Que eu vou estar deixando aqui logo abaixo. Na descrição do vídeo. E tá deixando também todos os ingredientes aqui dessa receitinha. Então, é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.